Hoje é um dia muito especial! É! Hoje vamos falar sobre um dos maiores escritores do mundo! O pai da Emília, do Visconde, do Pedrinho, da Narizinho e de tantos outros personagens! Hoje vamos falar sobre Monteiro Lobato! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do Guardião! Em 3, 2, 1... Tchim-tchirim! Ela ajuda a liberar a imaginação e o faz de conta! Ah, e Guardiões, assista esse vídeo até o final e se inscreva no canal! Agora estamos prontos! Turminha, vamos fazer uma viagem no tempo! Vamos para o dia 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Lá nasceu o menino José Bento Renato Monteiro Lobato, conhecido como Monteiro Lobato! Turminha, nasceu um menino tão sonhador, onde a sua imaginação era a porta de entrada para um mundo incrível! Ele adorava desenhar e escrever histórias! Ele foi criado em um sítio onde podia brincar muito e o seu mundo imaginário saiu de sua cabeça e foi para o papel! E ali nasceu o sítio do Pica-Pau Amarelo, um lugar mágico, onde acontecia aventuras incríveis! Uma boneca de pano ganhou vida! É! A querida Emília! Visconde um sabugo de milho que sabia de tudo, mas era tão medroso! Hum, as delícias vindo da cozinha, feitas pela tia Anastácia! Tinha também as histórias de Dona Benta, a avó do Pedrinho Danarizinho, as crianças que passavam as férias no sítio, vivendo cada dia uma aventura nova! Mas sabem, todos no sítio tinham que estar super atentos, é, para tomar cuidado para que a cuca não pegasse eles! Ou ainda, ser pego em uma das brincadeiras do Saci Pererê! Turminha, Monteiro Lobato escreveu muitos livros, mas as suas principais obras literárias foram feitas para o público infantil! Ah, daí que o dia 18 de abril virou o dia da literatura infantil! Monteiro Lobato disse, um dia acabo fazendo livros onde nossas crianças possam morar! Turminha, eu adorei conhecer um pouco mais sobre o mundo de Monteiro Lobato! A nossa conexão foi muito divertida, sabe? Ele seria um grande guardião da imaginação e do faz de conta! Mas agora eu vou desconec... E até a próxima conexão com o mundo de Cabu!